Festas e Eventos TV Um oferecimento de Chegou Quart Eco A mistura da refrescância do Guaraná com a naturalidade do chá verde Renove-se Um local todo almofadado projetado e criado especialmente para seu bebê poder brincar e ficar à vontade para poder eternizar momentos especiais Música Música Criança é um sentimento grátis de felicidade um jeito mágico de tranquilidade um toque clássico de sinceridade com um jeito lúdico de jogar o jogo cênico da vida E no brincar, cantar e dançar existe um mundo encantado que pode ser fotografado pelas lentes de quem gosta e entra na dança Música Hoje você vai conhecer o estúdio fotográfico Fanpix Meu Bebê um espaço delicadamente projetado para receber crianças de 0 a 5 anos Música Aqui são os pequeninos as estrelas mas o melhor é que a sessão de fotos vira uma grande brincadeira com música ambiente cenários multicoloridos e muita animação que é para você eternizar aquele sorriso único que só acontece na hora da travessura A ideia é que a gente consiga trazer aqui para dentro todo o universo infantil por isso que a gente fez toda uma estrutura montou toda uma estrutura que é projetada e pensada para esse universo Então a gente tem todo um cuidado com as crianças é todo um tratamento especial por isso que aqui a gente só fotografa crianças mesmo A gente costuma dizer que adulto só entra para acompanhar mesmo Então aqui a gente faz todo um trabalho de que as fotos fiquem mais naturais Na verdade a ideia é que a gente brinque com a criança e consiga fotografar os momentos mais espontâneos Com a qualidade Alexis Prapas o FanPix Meu Bebê além das lindas fotos também oferece um ambiente aconchegante com toda a segurança para o seu filho Olha eu trouxe o Vinícius para o estúdio FanPix primeiro porque é um estúdio que foi feito para criança então ele se sente super bem ele fica à vontade e a gente consegue um trabalho muito bacana tanto o fotógrafo quanto os assistentes do fotógrafo eles são muito carinhosos e tem muita paciência então tanto na troca de roupa quanto na mudança de cenário eles tem muita paciência com as crianças e é por isso que o resultado do trabalho sempre é muito bom E entendendo que a criança é a essência da criatividade o estúdio desenvolve lembrancinhas de aniversário super originais como esse quebra-cabeça ou quebra-cuca na linguagem dos nossos pequeninos Além de passar uma tarde diferente com o seu filho o FanPix Meu Bebê não cobra a sessão e o cliente escolhe as fotos ali na hora Convido as pessoas a virem aqui no nosso estúdio fica na rua Cândido Mariano 2560 é bem pertinho da maternidade fica uma quadra antes da maternidade venham aqui para conhecer a nossa estrutura conhecerem toda a gama de produtos do Estúdio Alexis Papas e conferirem a nossa promoção do FanPix Meu Bebê que é o mês da mãe coruja onde você marca a sessão e dentro da sessão você já ganha o brinde que é uma super fotografia então pode ligar e aproveita que para marcar a sessão a gente não cobra continue conosco no site eventostv.net lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela top internet soluções empresariais festas e eventos tv seu evento acontece aqui Música 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 Música